Olá amiguinhos, tudo bem? Eu hoje estou aqui junto com a mamãe para ensinar vocês a fazer aquela geladeira que está bem ali atrás Olha que linda! Uma geladeira cor de rosa A sua Begalayla tem geladeira? Aposto que não, né? Então vocês querem aprender a fazer aquela dali? Sabe o que a mamãe usou para fazer? Uma caixa de sapatos! Pois é, amiguinhos! E ficou muito linda! Mamãe, você pode mostrar para eles como ficou a geladeira? Claro, posso mostrar sim! Ela é bem fácil de fazer A gente usa caixa de sapatos e adesivos, papel contact Então amiguinhos, se vocês querem aprender a fazer tem que chamar a mamãe Corre lá e chama a sua mamãe para assistir junto com vocês porque durante o vídeo são usados objetos perigosos que vocês não podem usar tipo estilete, tesoura cola de contato Então essas coisas vocês não podem usar Então tem que chamar o papai ou a mamãe para ajudar Então corre lá! Vou esperar vocês chamarem Já chamaram? Mamãe, então pode mostrar Que eles já chamaram o papai e a mamãe para assistir junto com eles Então vamos lá, amiguinhos! Vou mostrar para vocês como que é essa geladeira Primeiro eu vou abrir e mostrar como que ela é por dentro depois eu vou mostrar o passo a passo pra vocês Então deixa eu começar abrindo a porta da geladeira pra vocês verem como que ela é Olha só que linda, já está recheada de coisas Porque aqui em casa vocês sabem que as crianças comem demais Então a geladeira tem que estar sempre cheia Então aqui em cima é a parte do freezer Se você quiser pode colocar uma portinha aqui Eu achei melhor não colocar aqui assim a gente consegue ver tudo que tem na geladeira Mas se quiser dá pra colocar uma portinha aqui também E aqui na parte de baixo tem ovos, tem sobremesas, geleia, leite, cupcake Tem suco, manteiga, potinhos com comida E tem uma gaveta aqui embaixo cheia de frutas Deixa eu abrir a gaveta pra vocês verem Ela está lotada de frutas Olha só que delícia Então deixa eu fechar aqui a gaveta E aqui na porta também tem Tem iogurte, tem uns temperinhos, tem refrigerante, mais iogurte Então está tudo organizado Viram só como a geladeira ficou linda? E na hora que você fecha não tem nenhum trabalho pra fechar É só empurrar a porta que ela fecha Viu que legal? Então se vocês querem conferir o passo a passo O papai e a mamãe já estão aí pertinho de vocês Vou mostrar como que faz Então vamos lá Pra fazer a nossa geladeira nós vamos precisar de uma caixa de sapato Escolha a maior caixa que você tiver Quanto maior a caixa, maior vai ser a geladeira Então nós vamos abrir É legal que seja uma caixa que tenha a tampa assim Essa tampa presa Então nós vamos tirar essas abas aqui Vamos cortar bem rentinho Aqui em toda a volta E vamos tirar fora Recortei a aba Minha caixa ficou assim Essa parte aqui vai servir de porta pra geladeira Então ela encaixa certinho aqui em cima Agora nós vamos encapar a nossa caixa Você pode encapar com o que você quiser Papel de presente, plástico adesivo Eu escolhi esse plástico adesivo rosa aqui Eu vou encapar toda a minha caixa pelo lado de fora Apenas com umas abinhas pra dentro Como a minha caixa é muito grande Não dá pra encapar toda ela de uma vez só Então eu tô encapando em partes Primeira parte eu encapei Esta lateral aqui e a tampa A parte de dentro eu encapei desse jeito Deixei sobrar um centímetro e meio Dois centímetros pra dentro Tanto nas laterais também Aqui, deste lado E também aqui na parte de baixo Agora eu vou encapar o restante Deixando também na parte de dentro Essa mesma largura aqui Minha caixa já está toda encapada Olha só Por dentro ela ficou assim Deixei essa abinha em todos os lados Agora eu vou recortar uma tira E vou colar bem aqui Um pouco pra dentro da linha E um pouco pra fora da linha Mais ou menos uns dois dedos pra cada lado E a minha caixa ficou assim Depois que eu colhei essa fita aqui dentro É só mesmo pra questão de acabamento Agora eu vou recortar um retângulo de papelão Com a mesma medida do fundo da minha caixa Eu não vou passar as minhas medidas Porque vai depender do tamanho da sua caixa É só você medir quanto que ela tem aqui E quanto que ela tem assim Aí você vai recortar um papelão Vai encapar de branco E vai colar no fundo Você não vai precisar encapar os dois lados do papelão Pode encapar apenas um lado Deixando as sobras todas pra um lado só Já encapei a minha peça Ela ficou assim Como eu disse Só precisa encapar em um dos lados Vou pegar a minha caixa E vou colar Este pedaço Lá no fundo da caixa Vou passar cola e vou colar Agora nós vamos medir O comprimento e a profundidade Desta lateral aqui Dessas duas E vamos fazer a mesma coisa Com essas duas partes aqui Recortei Duas peças pra encaixar aqui Uma de cada lado Eu vou encapar de branco também E recortei mais duas Pra encaixar Uma na parte de cima E outra na parte de baixo Vou encapar tudo de branco E vou colar como eu fiz com o fundo Minha caixa já está toda colada por dentro Olha só como ela ficou toda branquinha Agora eu vou medir daqui até aqui E vou cortar a profundidade Com um centímetro e meio menor Do que essa profundidade que ela tem Então se eu medir até aqui Vai ter 20 centímetros de largura A profundidade tem 10 e meio Ele tem 11 e na verdade Eu vou cortar com 9 e meio Vou fazer um centímetro e meio A menos de profundidade Então eu vou cortar um retângulo De 9 e meio Por 20 Recortei três peças No mesmo tamanho E vou colar Uma na parte de baixo Uma no centro E uma mais aqui em cima Então essa parte aqui Vai ser o meu freezer E essas aqui vão ser as prateleiras Da geladeira Pra colar essas peças Eu estou usando adesivo instantâneo Já colei todas as prateleiras Como eu falei Aqui em cima vai ficar o freezer E aqui são as prateleiras Aqui embaixo eu ainda vou fazer uma gaveta Agora eu vou medir daqui Até aqui Essa largura aqui E essa altura Por dentro da geladeira Dentro dessa parte branca Eu recortei já O papelão na mesma medida Certinha Se você ver ele encaixa certinho Aqui dentro Recortei várias camadas Na verdade eu cortei duas Porque o meu papelão era grosso Então colei um sobre o outro Até ficar com a espessura De 1 centímetro Ele encaixa certinho Aqui dentro Olha Fica rentinho aqui Com a minha parte branca Agora eu vou encapar Esse papelão Com contact branco Vou encapar apenas um dos lados Assim como eu fiz Com essas partes aqui Já encapei a minha peça Como eu disse Encapei apenas um dos lados Vou pegar a minha geladeira Vou encaixar Essa peça bem aqui dentro Ela encaixa perfeitamente Vou passar cola em toda a volta Tem que ter muito cuidado nessa hora Para não colar lá fora Dessa aba aqui Senão vai ficar preso E não vai abrir Então você cola bem aqui por dentro Não cola muito na beirada não Ou se você quiser Você já pode medir aqui certinho E colar ela diretamente aqui Mas eu acho que assim Ela vai ficar mais certinha Depois de colado É só você abrir E fazer os reforços Apertar bem para grudar Passar cola nas beiradinhas Aí sim você pode fazer isso Que aí não corre mais o risco Da sua porta ficar grudada Aqui na geladeira Recortei mais um retângulo De papelão Da mesma medida Desse fundo aqui Medi aqui E aqui Encapei apenas em um dos lados E vou colar aqui embaixo Com esse lado desencapado Virado para aqui Para baixo Para baixo da geladeira E vou colar aqui Só para estruturar um pouco mais Ela ficar um pouquinho mais alta E a porta não ficar Arrastando no chão Quando você abrir e fechar Para fazer o puxador Da minha geladeira Eu peguei um palito Desse aqui São aqueles palitos De pega balão Aqueles balões de festa Que a gente coloca Uma coisinha aqui na ponta E prende o balão Então é um palito como esse Ele é um pouco mais grossinho Eu vou cortar O meu eu vou cortar Mais ou menos Com uns 23 centímetros Você pode cortar Do tamanho que você quiser Isso vai depender Do tamanho da caixa Que você vai usar Para fazer a sua geladeira Agora o meu Eu vou pintar De tinta prata Eu vou usar Essa tinta aqui É uma tinta multiuso Uma tinta de uso geral E ela é dessa cor aqui Da tampa Se você não quiser usar tinta Você pode usar Essas canetas permanente Essa aqui é prata É só você pegar a caneta E pintar Todo o seu palito Com ela E deixar secar O meu palito Já está pintado Agora eu vou pegar Um pedaço de arame Um arame um pouco Mais grosso Mais duro Vou colocar aqui dentro Vou deixar sobrar Um centímetro e meio Para cada lado E vou dobrar Uma das pontas Vou levar o palito Até o final Agora vou dobrar A outra ponta Vai ficar desta maneira Aqui Agora é só você pegar A sua geladeira Colocar no seu puxador Bem na posição Que você quer E marcar Onde você vai furar Vou usar um furador Você pode usar Uma tesourinha De ponta fina Vou botar bem aqui Onde eu marquei E vou espetar Para fazer o meu furo Cuidado para não furar demais E furar a porta Da sua geladeira Vou pegar um pouco de cola E vou colocar uma gota Em cada buraquinho Desse que eu fiz Agora é só eu espetar O meu arame E é só deixar secar agora Recortei dois retângulos De papel pluma Que é um papelão Um pouquinho mais grossinho E ele é branco já Se você não tiver Você pode usar papelão mesmo E encapar com contact branco Recortei Um com 17 E outro com 10 cm De largura Com 3,5 cm De altura Cada um Recortei também Dois retângulos De acetato Acetato é esse plástico Que vem assim Na embalagem de brinquedo Aqui na frente Recortei com 3,5 cm De altura Cada um Agora é só eu pegar Dobrar Marcar certinho Dobrar E colar Aqui na volta Aqui na parte de trás Não precisa Só nesses três lados Vou fazer isso Nas duas peças Depois da minha peça Toda coladinha Eu recortei Uma tira de 1 cm De contact E vou colar Em toda a volta Colei na parte de baixo Agora vou colar Aqui na parte de cima Apenas pra fazer Um acabamento E deixar bem bonitinho Colar bem rente Aqui A beiradinha Do meu acetato Vou fazer isso Em toda a volta E aqui eu corto O excesso Prontinho Agora vou pegar A minha geladeira Vou abrir Vou vir aqui Na porta Paralelo As minhas prateleiras Eu tenho que perceber Se vai ficar certinho Na mesma direção Não pode ficar aqui Porque senão na hora De fechar Vai bater Nessa prateleira Aqui Olha só Não pode ficar assim Então você tem que encaixar Bem aqui em alinhado Com essa parte de dentro E você vai colar Uma aqui E a outra Você cola Nessa prateleira Aqui de dentro A de cima Você pode colar Ou aqui pra esse lado Ou mais pro lado de lá Ou centralizado Você cola como você quiser É só passar um pouco de cola Nessa parte de baixo Aqui Do papelão E colar aqui Na nossa geladeira Na porta da geladeira Onde você quiser Aconselho você A marcar antes Uma linha de lápis Pra poder fazer certinho Não ficar torto E nem ficar fora do lugar Meus suportes já estão colados E usando essa mesma técnica Eu fiz esta gaveta aqui Olha que legal Eu recortei um retângulo Na mesma medida Dessas prateleiras E recortei uma tira de acetato E colei em toda a volta Medi a altura aqui certinho E fiz um pouquinho menor Pra poder não ficar Entrando apertadinha Fiz um cortezinho aqui Pra poder fazer um puxador E colei em contact Em toda a volta Pra fazer o acabamento Tanto em cima Quanto embaixo Agora é só encaixar A minha gaveta Olha como fica um espaço Entre a prateleira E a gaveta E aqui é só colocar o dedo E puxar pra abrir Olha como ficou bem legal E se você quiser Você pode usar adesivos E decorar a sua geladeira Vou tirar aqui uns adesivos De borboleta Você pode colar Onde você quiser Vai ficar bem bonitinha Toda decorada Olha como ficou linda Alice Alice Já voltou o vídeo filha Ih Opa O que você está fazendo aí filha Eu estava procurando Alguma coisa pra comer Na geladeira Ai meu Deus Você já comeu filha Fecha essa geladeira Tá bem E aí amiguinhos O que vocês acharam Dessa geladeira Ficou linda não ficou Ai já está cheia De coisas gostosas Por isso que eu estava ali Procurando alguma coisa Pra comer E o que o papai e a mamãe acharam É bem fácil de fazer não é Então pede a eles Pra fazer logo uma Pra beber a live de vocês Oi amiguinhos Tudo bem Vocês já devem estar vendo Ali atrás O que eu vim mostrar aqui hoje Vocês gostaram tanto Do vídeo dessa geladeira aqui E pediram pra mamãe Continuar fazendo a cozinha E a mamãe está terminando Ela fez um móvel Muito lindo Com pia Com fogão Ficou uma graça Então se você já está gostando Dessa ideia Já corre lá na sala Chama a mamãe Ou na cozinha Onde quer que a mamãe esteja Corre lá e chama a mamãe Pra vir assistir o vídeo Junto com vocês Porque como a mamãe Usou materiais perigosos Como estilete Tesouro A cola de contato Vocês que são crianças Não podem usar Tem que pedir ajuda Pro papai ou pra mamãe Então corre lá e chama ela Pra assistir o vídeo Pra poder ver junto com vocês Como que faz Então agora eu vou ali Mostrar pra vocês Tudo que a mamãe fez hoje Ficou muito linda Nessa cozinha Quer dizer Está ficando né Que ainda não está Toda terminada Mas o que ela fez hoje Ficou lindo Vamos lá ver amiguinhos Ai eu estou tão apaixonada Nessa cozinha Porque ela é rosa Ai é a minha cor preferida Dá pra perceber né Olha como ficou lindo Ai mamãe Mostra tudo de pertinho Pra eles Mostra Mostra sim filha Deu um trabalhão Nessa cozinha Mas ficou linda Ficou mesmo Eu estou apaixonada Então mostra aí pra eles Vai Tá bem Pode deixar Olha só amiguinhos Que linda que ficou Essa cozinha Tem aqui a parte Do cooktop Aqui tem prateleiras Pra guardar coisas Ai aqui tem a pia Com torneira Aqui os registros Pra abrir a torneira Aqui está a cuba Aqui tem o armário Embaixo da pia Que as portinhas Abrem de verdade Olha só Que lindo E aqui o fogão Também abre Você pode colocar Algumas coisinhas Pra assar aqui Viu só que lindo Que ficou Ficou uma graça né Então como a Alice falou Se você já está gostando Corre lá Chama a mamãe Pra ver junto com você E já deixa um like Aqui embaixo Você deixando o like Eu vou saber que você Está gostando muito Desses vídeos E vou trazer mais conteúdos Como esse pro canal Então agora Vamos deixar de enrolar E vamos lá O passo a passo Pra fazer a cozinha Da Baby Alive Você vai precisar De uma caixa Se for caixa de tênis É melhor Porque ela é bem maior Então vai ficar Uma cozinha Num tamanho bem legal Mas se você não tiver Você usa Que você tiver mesmo Primeira coisa a fazer É tirar a tampa Da caixa Então eu vou pegar E vou cortar bem aqui Depois de tirar a tampa Nós vamos medir O tamanho da caixa A minha caixa Tem 30 centímetros Então eu vou marcar O meio dela Com 15 Vou traçar uma linha E vou cortar ela ao meio Com a minha caixa Recortada Eu vou pegar E vou colar Uma na outra Desta maneira aqui Vou juntar os dois lados Deixando a abertura Pra frente E em cima Com a minha caixa Já colada Eu recortei Um pedaço De papelão Paraná Que é um papelão Mais durinho Medi aqui a parte de trás E cortei no mesmo tamanho E vou colar bem aqui Recortei mais dois retângulos E vou colar um de cada lado Só pra reforçar mais Essa caixa Na parte de baixo Não precisa colar agora Já colei O papelão em volta Da minha caixa Agora é só eu encapar Todo o lado de fora E a parte de baixo também Vou encapar toda ela Só não vou encapar O lado de dentro Vou usar esse contact cor de rosa Que foi o mesmo Que eu usei Pra fazer a geladeira Encapei a minha peça Desse jeito Todo o lado de fora O lado de dentro Eu deixei assim Agora eu vou medir Cada espaço Desse daqui de dentro E vou recortar Um pedaço de papel Paraná E vou colar Recortei assim Vou encapar Esses papéis aqui De branco Encapar apenas um dos lados E vou colar Um aqui Outro aqui Vou colar nas laterais também Nas duas laterais De cada espaço E também no fundo Pra fazer um reforço E também pra ficar Todo encapadinho Todo branquinho por dentro Já colei todo o papelão Dentro da caixa Ficou toda branquinha Aqui nessa frente Onde eu emendei As duas metades da caixa Fica parecendo um papelão Então eu colei Um pedaço de contact Uma tira Colei ela toda aqui Virei pra cá A aba E colei Pra fazer um acabamento Aqui na frente Aí depois Que eu colei As laterais Aqui na parte de cima Não tem problema De ficar assim Porque nós vamos Colocar uma bancada Aqui Pra fazer a parte De cima Da minha pia Eu recortei Dois retângulos De papelão O meu papelão É fino Tem 4 milímetros Então por isso Eu coloquei duas camadas Pra ficar bem resistente Se o seu for mais grosso Pode colocar uma só Eu recortei o papelão Com um centímetro a mais Do que essa minha Largura aqui Eu medi Esse espaço aqui E deixei um centímetro a mais Pra sobrar meio centímetro Pra cada lado Aqui atrás Vai ficar alinhado E deixei sobrando também Um pouquinho aqui na frente Peguei uma embalagem Como essa É que vem pilhas Vem várias coisinhas Tem assim também Tem vários tamanhos Então eu peguei esse aqui E vai ser a cuba Da minha pia Eu medi certinho Aqui o tamanho Risquei em volta Fiz Pra poder eu recortar Antes de encapar A minha peça Eu tenho que fazer Essa abertura E essa peça aqui Eu vou pintar Com tinta spray Prateada Eu vou usar Essa tinta aqui É uma tinta de uso geral Ela é dessa cor aqui Da tampa Então eu vou pintar Essa minha peça Vou fazer essa abertura Aqui nas duas Vou colar primeiro Uma na outra Depois vou fazer Essa abertura E depois vou encapar Com o contact Imitando pedra Pra poder ficar bem parecido Com uma pia de verdade Uma cozinha de verdade Vou encapar Apenas um dos lados A parte de baixo Não precisa encapar Porque não vai aparecer Terminei de encapar A minha peça Olha como ficou Com a abertura Da pia Bem aqui Ficou assim Aqui esse espaço Eu deixei maior Porque vai ser Onde eu vou colocar A minha torneira Então isso aqui Vai ficar pra frente Do armário E isso aqui Vai ser a parte de trás Vou pegar aqui O meu armário Vou passar cola Em toda essa volta Aqui E vou colar Essa peça em cima Centralizando Deixando bem alinhadinho Aqui com a parte de trás E dividindo O que sobra Aqui nas laterais Vai sobrar um pouquinho Pra cada lado Mas antes de colar Essa minha peça Aqui em cima Eu vou colar A minha cuba Eu já pintei Ficou assim Eu vou colar Ela aqui por baixo Desta maneira aqui Vou passar cola Em toda essa volta E vou colocar aqui Assim Sempre olhando Aqui por esse lado Se vai ficar certinho Já colei A minha bancada Com a minha cuba Agora nesse espaço aqui Eu colei um pedaço De contacto Aqui na parte de cima Porque eu quero fazer Uma divisória aqui Então eu encapei Só esse pedaço aqui Pra que não ficasse Aparecendo essa parte Desencapada Recortei dois retângulos De papelão Um deles Eu medi A mesma profundidade Com a mesma altura Que tem o meu armário Vou encaixar bem aqui Ver que ele encaixa certinho E o outro Eu recortei Uma prateleirazinha Ele tem a mesma largura E a mesma profundidade Então eu vou encolar Ela bem aqui no meio Desse jeito Aí desse lado aqui Eu vou colocar duas portas Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Como fazer essas portas E do lado de cá Eu vou fazer o meu fogão Então eu vou colar Esses dois retângulos E já volto pra gente terminar Já colei aqui A minha divisória E a minha prateleira Ficou desse jeito Agora desse lado aqui Onde vai ser o meu fogão Eu recortei um retângulo Ele tem 3 centímetros De meio de altura E a mesma largura Que eu tenho nesse espaço aqui 11 centímetros Eu vou colar Esse retângulo Bem aqui na frente Bem rentinho Tanto rentinho aqui Quanto aqui Recortei mais 3 retângulos Um deles Tem a mesma medida Desse aqui Que eu vou colar Lá no fundo Vou colocar Desta maneira aqui E esses outros dois Vou colocar Um de cada lado Não precisa ser O tamanho exato Não Vou colar Um de cada lado Desse jeito aqui Já estou com todas As minhas peças coladas Agora recortei um retângulo Nessa largura E nesta profundidade Encapei com o contact E vou colar aqui Por cima de tudo Desse jeito Estou com a minha peça colada Acabei forrando Esse lado aqui também Então quando vocês forem Encapar essa parte de cima aqui Daqui da pia Pra lá Vocês encapem de branco Que aí não vai dar menos trabalho Na hora de encapar isso aqui Eu pensei que eu fosse Fazer tudo fechado Mas mudei no meio do caminho Então resolvi encapar Vou disponibilizar Pra vocês um molde Com vários modelos de fogão Aqui tem dois Tem esse aqui De quatro bocas Eu vou colocar Mais um de cinco bocas No molde Que eu vou disponibilizar Pra vocês Aí vocês podem escolher O que vocês quiserem Eu escolhi este E este outro aqui Que eu achei que está Mais visível Do que esse Então eu vou recortar Todos dois Esse aqui Eu vou recortar Bem aqui no meio Nessa faixa preta aqui Recortei três retângulos De papelão E encapei Com contacte prateado Um deles Vai ser a minha parte De cima Do fogão Que eu vou separar Em duas partes A parte de cima Eu vou colar aqui E vou prender Bem nessa parte aqui Vai ser fixo Nesse lado Esse menorzinho aqui Vai ser a minha Tampa do forno Que eu vou colar Aquela foto aqui E vou fazer Pra ela abrir e fechar E esse outro aqui Que eu só encapei Um dos lados Eu vou colar As minhas bocas Do fogão E vou colar Bem aqui Na parte de cima Bem alinhado aqui Com o meu fogão Com a frente do fogão Já colei A minha parte de cima Do fogão Olha aqui como ficou Colei um pedacinho De papelão Encapado de branco Por dentro Deixando uma beiradinha Pra fora Só pra servir de batente Pra na hora que fechar A porta A porta não entrar toda Aí ela vai parar Quando encostar aqui Colei também aqui Na parte de cima As bocas do fogão Encapei O papelão Que vai servir de porta Já colei Tudo direitinho Peguei um pedaço De arame Dobrei E fiz como se fosse Um puxador Medi essa mesma distância Aqui E fiz E deixei mais ou menos Um centímetro De sobra Pra encaixar bem aqui Onde está esse puxador Do desenho Vou pegar um furador Vou fazer um furo Bem aqui Deixa eu ver Se está no lugar É Eu acho que é em cima Da linha mesmo Meu furador É bem fininho Aí eu vou ter que Abrir um pouquinho Assim o furo Pra poder esse arame Entrar Porque o arame é grosso Você pode usar Uma tesourinha Ou o que você quiser Pra fazer o furo Aí eu vou forçar Aqui no buraquinho Pra poder entrar Depois que entrar Eu tiro novamente Vou pegar um pouco De cola E vou colocar Bem no buraco Eu estou usando Adesivo instantâneo Pra fazer as minhas colagens Agora é só eu colocar Novamente o puxador E apertar Assim ele vai colar E não vai sair mais Agora eu vou voltar Com o meu móvel Vou pegar a minha porta Vou encaixar bem aqui Na parte de baixo Bem rente E ficar bem rentinho Aqui com a frente Do armário Vou pegar um alfinete Aqueles alfinetes de costura Que é um alfinete de cabeça E vou espetar Bem aqui do lado Deixa eu alinhar bem E vou espetar Bem aqui do lado Você pode usar uma tesoura Pra te ajudar A espetar E vai fazer a mesma coisa Aqui do outro lado Prontinho Agora a porta do forno Abre e fecha E com essa travinha Que eu coloquei aqui por trás A porta não vai lá pra dentro Quando chega ali Ela para Agora eu aconselho também Você colocar uma gotinha de cola Desse lado aqui Em cima do alfinete E também desse lado aqui Pra não correr o risco Da criança tirar Ou então colar um pedacinho De contacto em cima Pra cobrir Agora pra fazer as portas Desse lado Eu recortei Um retângulo De dois Dois centímetros De largura Com a mesma altura Que tem aqui Medir direitinho E vou colar Bem centralizado Deixando um espaço De mais ou menos Cinco milímetros Aqui pra dentro Eu não colo rentinho Aqui não Nem embaixo Eu deixo cinco milímetros Pra dentro Isso aqui vai servir De batente Para as minhas portas Agora é só eu medir Esta largura E esta altura Vou cortar um retângulo De papelão Nesse tamanho Vou dividir Vou dividir ao meio Mais ou menos Eu posso até tirar Um cinco milímetros Da largura Pra que ele não fique Bem justinho aqui Fiquei com uma aberturazinha Aqui no meio E aí encapar Com o contacto Branco ou rosa Acho que eu vou encapar De rosa Pra dar um contraste Já cortei E encapei As minhas portas Agora é só eu colocar Elas aqui no lugar Da mesma maneira Que eu coloquei A portinha aqui Do fogão Vou encaixar A porta aqui no lugar Vou espetar Um alfinete aqui por baixo E outro aqui por cima Vou fazer a mesma coisa Nas duas portas Agora sim Meu armário ficou pronto Olha só As portas abrem E fecham Olha que legal Agora pra finalizar Olha como ele ficou lindo Mas pra finalizar Vamos colocar uma torneira Pra fazer a torneira Nós vamos precisar De um pedaço de arame Eu peguei um pedaço De arame bem grosso Curvei Fiz assim Como se fosse um cabo De guarda-chuva Peguei um palito De pirulito Daqueles de plástico Recortei Um pedaço Aí um deles O maior Eu vou encaixar aqui Deixando mais ou menos Um centímetro aqui Pode ser até um pouco menor Vou cortar aqui Que eu quero ele um pouco menor Deixa eu deixar mais reta Essa torneira Aí eu vou deixar Um centímetro Sobrando Vou colar Passar cola E colar Esse palito aqui E esse outro aqui Eu vou colocar aqui Na ponta Também vou passar cola E vou botar ele ali Na ponta Pode ser menor também Se você quiser E vou pintar Isso tudo aqui Com tinta spray Prateada Vou pintar também Essas duas Eu não sei o nome Alfinete Zinhos É daqueles de pregar Em quadros de aviso Vou pintar os dois de prata Também Para fazer Os registros Da torneira Que vai ficar um de cada lado Então eu vou pintar Isso tudo E depois eu volto Para finalizar com vocês Agora para finalizar O nosso armário Vamos colocar A nossa torneira Eu vou ver aqui Mais ou menos Onde é o meio Vou fazer um furo Deixa eu ver Aqui é mais ou menos O meio Vou fazer um furo Bem aqui E vou espetar A minha torneira Eu já pintei Ficou desta maneira Aqui ó Eu vou espetar Ela bem aqui A gente tem que abrir Um pouco mais Esse furo Porque esse arame É bem grosso Deixa eu colocar Apertar bem Pronto Agora que eu já Abri o furo Eu vou colocar Um pouco de cola Dá um pouquinho De cola aqui Para que a torneira Não saia Pronto Agora eu vou marcar Aqui do lado Onde vai entrar E o outro Desse lado aqui Coloquei mais ou menos A mesma distância Eu cortei A pontinha deles Para não espetar E como eu fiz Na torneira Vou botar também Um pouco de cola Que assim a criança Não vai tirar Vou colocar Um deste lado A tinta ainda Está meio fresca E vou botar Do outro lado Se você não tiver Tinta spray Você pode usar Marcador permanente Ou esmalte Para poder pintar As vezes eu uso Esse marcador aqui Um marcador permanente Prata Aí é só você passar Que pinta também Estou acertando Onde eu borrei Clique embaixo Se vocês querem ver Esse vídeo Oi mamãe O que foi Alice Você não acha Que essa cozinha Está faltando Alguma coisa não Como assim filha A mamãe já fez Geladeira Fiz pia Fogão Pois é Você já fez a comida Fiz E onde que nós vamos comer Ih filha Esqueci da mesa Pois é Que que adianta Ter uma geladeira Uma pia Um fogão Ter a comida Mas não ter uma mesa Para a gente comer Onde que nós vamos comer Esqueci filha Então espera aí um pouquinho Que eu vou fazer Uma mesa rapidinho Para vocês Mas é assim Tão fácil É sim filha A mamãe só vai usar Papelão E plástico adesivo Nossa que legal Eu posso escolher a cor Ah eu acho que nem precisa né Olha a sua roupa Olha a sua cozinha Ah é mesmo Todo mundo já sabe Que eu vou escolher a cor rosa Pode sim Vai ficar lindo E vocês amiguinhos Já estão gostando da ideia A mamãe vai fazer Uma mesa com cadeiras Para a nossa cozinha Então se você já quer saber Como fazer Fique ligadinho aqui no vídeo Ah filha Deixa eu falar uma coisinha Que que é Só lembrando Que eu vou deixar aqui No box de informações Um link com o molde Dos pés na mesa Porque eu sei que vai ser Um pouquinho difícil De fazer o pé Para cortar certinho Então eu vou deixar Um molde aqui Para eles imprimirem E todas as medidas Vão estar aqui embaixo Também de todas as peças Ah sim Vai ficar muito fácil Para vocês fazerem Amiguinhos Então não saiam daí A mamãe vai mostrar Todo o passo a passo Para fazer uma mesa linda Aqui para a nossa cozinha Daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Junto com a mamãe Para fazer a minha cadeira Para fazer a minha cadeira Eu vou precisar De duas peças De onze por vinte e quatro Três peças de dez por dez Uma peça de dez por onze Quatro peças de dez por dez Duas peças de dez por três e meio Uma peça de onze por três e meio Vou começar com as três peças De dez por dez Vou reservar uma E vou colar essas duas aqui Uma sobre a outra Estou usando cola instantânea O papelão ele é bem grosso Quanto mais grosso Mais resistente Vai ficar a sua peça Agora eu vou encapar Esta peça aqui Com contact branco Apenas em um dos lados E vou reservar A minha outra peça De dez por dez Eu vou pegar Um pedaço de feltro Pode ser a sua escolha Eu escolhi o rosa Vou pegar um pedaço De manta acrílica Vou fazer duas camadas Vou pôr aqui em cima E vou encapar Vou fazer um corte Até chegar aqui Na distância do papelão Na distância não No papelão, né? E vou começar Encapando esta peça Com este feltro Sua peça vai ficar Desta maneira Vou pegar a minha peça Que eu encapei com contact Em apenas um dos lados E vou colar Esta peça de feltro Em cima Eu gosto de usar Os dois tipos de cola Para poder deixar bem colado Passo a cola instantânea No meio Vou passar a cola quente No feltro Vai ficar desta maneira Agora é só você reservar esta peça Peguei as minhas três peças menores E encapei dos dois lados Vou pegar as duas de tamanho iguais E vou colar nas laterais Vou colar uma de cada lado É só passar cola Aqui nesta lateral E colar a peça Alinhando aqui com a parte de cima Aqui com o estofado Da nossa cadeira Agora é só fazer a mesma coisa Desse lado Esta peça maior Nós vamos colar aqui na frente Agora é só passar um pouquinho De cola aqui E aqui para fixar Ela aqui nesta peça lateral Agora vamos pegar as peças De dez por dez Às quatro E vamos colar de duas em duas Vou usar a cola instantânea Agora vou encapar Estas duas peças Dos dois lados Com o contact branco Com as minhas duas peças Já encapadas Eu vou voltar com esta peça E vou colar Uma em cada lado Aqui por dentro Coloca a parte que você fez O acabamento A emenda Para dentro Você vai colar uma de cada lado Vou passar um pouco de cola aqui Também vou usar a cola instantânea Eu uso a cola instantânea Toda vez que eu uso o contact E uso cola quente Quando eu uso o feltro Quando eu colo o feltro Nossa cadeira está ficando quase pronta Agora vou pegar minhas duas peças De onze por vinte e quatro Vou colar uma na outra Eu gosto de usar papelão reforçado Porque as bonecas são pesadas Se você colocar um papelão muito fino Não vai aguentar o peso E pode rachar Então passa tudo muito bem reforçado Agora é só encapar os dois lados Com o contact branco Com a minha peça toda encapada Dos dois lados Eu vou voltar com esta peça Vou passar um pouco de cola Bem aqui Na parte de trás Foi o único lado onde eu não colei Essas laterais aqui E vou colar esta peça aqui Lembrando de colar Para cá O lado que você fez o acabamento O lado que está com o acabamento Vai ficar virado para a cadeira Para o assento Então vamos passar cola aqui Só passo cola aqui A princípio Coloco a minha cadeira em pé Agora sim eu vou posicionar Colocando juntinho aqui Esses dois lados aqui Tem que casar com esses dois lados aqui Vou me basear por aqui Para ela ficar bem centralizada Se está certinho É só você apertar para colar Já colou Agora eu vou virar Vou botar o pé para dentro Vou ver aqui certinho Onde ele fica Está vendo? Ele fica um pouco lá para dentro Então eu vou colocar ele um pouco para dentro Vou passar cola bem onde ele estava antes E agora sim eu vou levantar ele um pouquinho E trazer para cá para colar Com essa cola você tem que ter muito cuidado Porque se você colar errada Depois ela não sai Aí você tem que rasgar e fazer de novo Pronto Agora é só fazer a mesma coisa desse lado Empurra o pezinho para o lado Passa um pouco de cola aqui Levanta E abaixa em cima de onde você passou a cola Essa já está colada E nossa cadeira está quase pronta Agora eu vou pegar um pedaço de feltro A minha peça de 10 por 11 E um pedaço de manta acrílica E vou encapar como eu fiz com aquela peça do assento Vou encapar da mesma maneira Com a peça encapada Eu vou voltar com a minha cadeira Vou passar um pouco de cola instantânea Bem aqui no meio E no feltro eu vou usar cola quente Agora é só eu colar bem rentinho Com 11 por 10 O 10 fica na horizontal Agora é só apertar bem Para a cola instantânea grudar E ajudar a fixar melhor E com isso a minha cadeira ficou pronta Uma cadeira bem bonita E bem resistente E eu fiz duas delas Para fazer a mesa nós vamos precisar de dois quadrados de 22 por 22 Escolha um papelão bem grosso Para que a sua mesa fique bem resistente E deixe um papelão bem lisinho Para ficar como o topo da mesa Para não ficar cheio de imperfeições Para fazer o pé Nós vamos cortar quatro peças como essa Vamos colar de duas em duas Vamos colar essa aqui também Uma em cima da outra Essa de duas em duas E essa aqui também De duas em duas Os pés da mesa Eu vou disponibilizar o molde para vocês Então é só vocês imprimirem E cortarem Já está na medida certinha É só colar tudo isso Um em cima do outro E encapar tudo com o contact branco Já estou com todas as minhas peças encapadas Peguei essa minha peça aqui maior Fiz uma linha bem no meio Medi aqui e aqui Marquei o centro E tracei uma linha dos dois lados Nessa linha eu vou colar Essa metade aqui Uma de cada lado Bem centralizado Para ficar bem retinho Vou colar uma desse lado E vou colar a outra aqui do outro lado Para isso eu vou usar a cola instantânea Depois de colado vai ficar assim Desta maneira Agora é só você pegar o tampo da sua mesa Centralizar e colar em cima do pé Você pode colocar com as pontas Casando com as pontas da mesa Ou pode colocar assim Você que escolhe Minha mesa já está coladinha Eu colei assim na diagonal Agora é só eu colocar as minhas cadeiras Alice Já fiz a mesa filha Vem ver como ficou Mas já mamãe Você é muito rápida Gente que mesa mais linda E que enorme que ela é É muito grande Ai eu adorei É branco e rosa Amiguinhos vocês viram só Já está até tirando a mesa do lugar né filha Ai mamãe eu me empolguei Amiguinhos vocês viram só que mesa linda Que a mamãe fez Olha só Olha essa cadeira O estofado dela é todo cor de rosa E a mesa é branca Ficou tão linda aqui na nossa cozinha Ai eu estou apaixonada nessa mesa Olha que coisa mais linda Mamãe Mostra essa mesa direita aí para os amiguinhos Vou mostrar sim filha Então amiguinhos A mamãe vai mostrar essa mesa linda para vocês Ficou uma graça não ficou Ai eu estou apaixonada E foi tão fácil de fazer Vocês viram só Eu adorei Olha só como essa mesa ficou muito fofa Muito linda né Ai eu adorei E vocês amiguinhos O que vocês acharam dessa mesa Ficou uma graça Agora sim as minhas Baby Alives Tem uma cozinha toda cor de rosa Para elas poderem comer Muito legal né Amiguinhos Se vocês gostaram dessa mesa linda Que a mamãe ensinou a fazer Não se esqueça de deixar bastante like aqui no vídeo Nem se inscrever aqui no canal Para não perder nadinha E aproveita para compartilhar esse vídeo Com seus amiguinhos Assim a Baby Alive deles também Vai ter uma cozinha linda como essa Agora eu vou pedir a mamãe Para colocar a minha comida Porque já tem mesa para a gente poder comer Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Mamãe já pode pôr a minha comida Já vou colocar filha Tchau Tchau Tchau, tchau.